Vem pra já volteu te ver 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 E sabe tu que sabe, tu que sabe, tu que pedra a paz A xul e chai é xul Daquilada, 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 dele e ne É tu salu, tu salu, tu salu, tu salu, tu somaça querer E suz que mandar, suz que mandar, suz que mandar, de ninguém é querer E malo bari, ne piraba bari, las manquer, tu querer A di que noro bari, sarme, tu que sabe, tu que sabe, tu que pedra a paz A xul e chai é xul E má quer mandar, má quer mandar, má quer mandar, dele e ne A di que noro bari, tu salu, tu que sabe, tu que sabe, tu que pedra a paz A xul e chai é xul E má quer mandar, má quer mandar, má quer mandar, dele e ne A xul e chai é xul A xul e chai é xul E tu salu, tu salu, tu salu, tu salu, tu salu, tu salu, tu somaça querer E suz que mandar, suz que mandar, suz que mandar, dele e ne querer A di que noro bari, ne piraba bari, las manquer, tu que querer A xul e chai é xul E má quer mandar, má quer mandar, má quer mandar, má quer mandar, dele e ne A ti que não roubá Usar-me, tuque, usar-me, tuque, usar-me, tuque, venha-me A chumcha e chum E matar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-te-lhe-lhe A chumcha e chumcha e chumcha e chumcha A chumcha e chumcha e chumcha e chumcha A chumcha e 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 chum O que é que lhe begui a pau? Deu a lei, a lá temerão Hoje já deu-me tudo a pau O que é que lhe begui a pau? Deu a lei, a lá temerão Androu-tru-tru-tru-tru-tru E oa, tu que mozinho Sato de flutu-tru-tru-tru-tru A chuva e da trevo estoura Hoje já deu-me tudo a pau O que é que lhe begui a pau? Deu a lei, a lá temerão Hoje já deu-me tudo a pau O que é que lhe begui a pau? Deu a lei, a lá temerão O que é que lhe begui a pau O que é que lhe begui a pau? Deu a lei, a lá temerão O que é que lhe begui a pau? Teu alejo, alas de verão Pois te chamam de tu trabalho Tu que que vive, que que amam Teu alejo, alas de verão Atraso tudo, tu dicção E eu, mas tuve, me juro Atraso tudo, tu dicção E eu, mas tuve, me juro E tu me dá, tremo, estourar Pois te chamam de tu trabalho Tu que que vive, que amam Teu alejo, alas de verão Pois te chamam de tu trabalho Tu que que vive, que amam Teu alejo, alas de verão 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 Ber te derrub vanne Na revedor, te deixou Vou sair daqui Borrar a ferra e nessa Pena está Siempre dessa me sobot milliards Borrar a ferra e dansa Amém. 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 Vivo, vivo, todo o caso, e me pintarou da mamã. Padre, te rei a carica, voce a cipeta o pietre. Vivo, vivo, todo o caso, e me pintarou da mamã. Vivo, 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 todo o caso, e me pintara como las canciones. E lá vai ver, oi vai limpar na cabeça Já é, tudo é que vai acabar Já é, tudo é que vai acabar E lá vai ver, oi vai limpar na cabeça E já é, tudo é que vai acabar E lá vai ver, oi vai limpar na cabeça Já é, tudo é que vai acabar 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 Amém. 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 Amém.